Meu sobrenome é Lobé, e é um sobrenome muito forte, um sobrenome diferente, né? Então, os meus familiares, né? Por exemplo, meu tio, meu pai, meu primo, sempre onde eles trabalhavam, ou na roda de amigos deles, eles sempre ganhavam o sobrenome com o apelido. Era Lobé. Meu pai, onde eles trabalhavam, era Lobé. Cadê o Lobé? O meu primo, mesma coisa. Ô, chamou Lobé. E aí, eu adotei isso aí também, desde o colégio, na verdade. Porque aí tem um colega meu, que o pai dele era amigo do meu pai. Aí, se meu pai foi lá tomar um tereco, ele falou, esse aqui é o pai do seu colega lá, o Emerson, que é o meu nome, Emerson. Aí, ele chegou no colega, esse é filho do Lobé, né? Aí, começou a me chamar de Lobézinho. Então, desde aí, começou a saga Lobé. A saga dos Lobés. Aí, cresci e virei Lobé. Lobé primeiro, Lobé terceiro, então. Ele vai virar o Lobézão. Lobézão, não, Lobézão tá lá, dirigindo caminhão agora.